Oi, gente! Acho que todos nós podemos, eu acho que falo pela maioria, né? Todos nós estamos na esperança, no desejo de novamente ter paz aqui na nossa região da Europa, que começa o diálogo entre as partes e tanto faz de onde vem essa sugestão, esse empurrão, é importante para todos nós que isso se novamente acabe. E agora, o chefe de Estado chinês, Xi Jinping, quer paz. Encontro com Putin, conversações com Zelensky. E se a gente lembra também, uns dois meses atrás, o presidente brasileiro, ele também já falou que temos que conversar, que temos que procurar soluções. E, inclusive, ele disse que seria pronto para dar um empurrão e levando também a China junto nessas conversações. E agora, então, as últimas notícias do chefe do Estado chinês que planeja o encontro com Putin e também conversações com Zelensky. Enquanto o Ocidente continua a fornecer à Ucrânia novas armas para derrotar a Rússia no campo de batalha, a China está em campanha pela paz. O líder chinês, Xi Jinping, visitará, portanto, o líder do Kremlin Putin em Moscou já na próxima semana. E planeja conversar com Zelensky. Boas notícias. Eu acho. Tem pessoas que poderiam imaginar. Ah, eles vão conversar sobre entregas de armas também. Ninguém sabe, né? Mas é obviamente que nós, cada vez mais, precisamos de paz. O líder chinês, Xi Jinping, aparentemente planeja manter conversações de paz com o líder do Kremlin Putin e o presidente ucraniano Zelensky. Ele quer explorar as possibilidades de um cessar-fogo ou mesmo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. De acordo com a mídia, Xi Jinping quer viajar para Moscou para se encontrar com Putin na próxima semana. As conversações com o silêncio que, por outro lado, devem ser realizadas através de vídeo. Vídeo chamada, né? A China já havia solicitado um cessar-fogo e conversações de paz em fevereiro. Naquela época, Pequim havia apresentado um plano de paz de 12 pontos. Talvez vocês lembram ainda, eles tinham avisado e logo depois, pelo primeiro, ou seja, pode dizer, aniversário da invasão, eles trouxeram, colocaram os 12 pontos da paz. E os países ocidentais, logicamente, que disseram que primeiro vamos ver os pontos e uns e outros já logo falaram de cara. Entre outros, também a nossa querida ministra das Relações do exterior, Annalena Baerbock, disse que paz não vai existir enquanto a Rússia domina parte da Ucrânia. Então, antes de ler os pontos, antes de dar uma chance, já logo veio ao encontro. Os relatores sobre uma conversa planejada entre Xi Jinping e Zelensky não são muito surpreendentes. Durante um evento que marcou o primeiro aniversário da invasão russa na Ucrânia, no final de fevereiro, Zelensky havia dito que queria reunir-se com Xi Jinping para discutir as ideias da China para acabar com o conflito da Ucrânia. A China ainda considera oficialmente a Ucrânia uma nação soberana, embora Peking tenha intensificado maciçamente o comércio com Moscou durante a guerra. O fato de Xi Jinping ter agora deslizado para o papel de mediador entre Kiev e Moscou é visto pelos especialistas como uma tentativa do governante chinês de aumentar seu poder de influência na política externa. Claro que isso também não é só para agradar todo mundo. Isso é uma coisa política, para conseguir mais terreno internacionalmente. A China está consolidando cada vez mais sua posição como uma superpotência. Talvez futuramente também o número um. E já tem um plano para colher os benefícios econômicos após essa guerra. Os países BRICS serão, então, o maior bloco econômico do mundo graças à energia barata, às matérias-primas e a muitos solventes e trabalhadores. A gente também não deve esquecer, nesse momento, que o líder chinês quer ter conversações com Putin e Zelensky, que agora ele também conseguiu juntar o Irã com a Arábia Saudita. Eles conseguiam trazer ambos para a mesa. E, claro, que o objetivo também é mostrar agora que a China internacionalmente é uma potência, é pesada e também poderia assumir também o papel de liderança dos países dos BRICS. mas, logicamente, nós temos um outro que a gente também vai ter que incluir nessa conversa. Enquanto o grande irmão nosso tiver interesse em que a guerra esteja na Europa e, enquanto os nossos queridos líderes, aliados, vazados, ou, opa lá, amigos, enquanto isso, os esforços de paz seriam difíceis. Mas, pelo menos, nós temos, nesse momento, novamente, uma luz, talvez uma luz, no final do túnel, que possa até, não de hoje para amanhã, mas, nas próximas semanas, talvez também trazer um pouco mais de sossego para nós. Isso, se a gente pensar, se, de repente, o líder chinês conseguisse isso, o que significaria isso também internacionalmente para a China? Seria uma grande vitória. Depois, após levar o Irã e a Arábia Saudita à mesa, também ainda, talvez, conseguir juntar os dois, também levar à mesa e ter conversações de cessa-fogo. Seria inacreditável que a China conseguisse isso enquanto está sendo ameaçada pelos países ocidentais, os americanos, tanto quanto os europeus, sendo ameaçados de colocarem sanções contra a China. Pensa um pouco nisso, gente. Coisas que vêm acontecendo, que assim a gente nunca podia imaginar antes, vêm acontecendo em grandes passos largos e estamos à frente de grandes mudanças nessa nossa história que nós estamos vivendo nesse momento. perigoso, sim, mas pode surgir também uma coisa que a gente, assim, não poderia imaginar. Falta a base de mão no coração. Até no próximo. Valeu, gente. Muito obrigado a todos vocês e fiquem ligados, né? Até mais, gente. Valeu.